Olha, nesse momento o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está dando uma coletiva a toda a imprensa nacional após a inauguração do Complexo Mineral da Eroquém, em Serdo Salitre. A nossa pergunta ao vice-presidente foi justamente sobre o agronegócio. Olha, primeiro, aqui, cuidado solo. Então, fertilizantes, bacias hidrográficas, é preservação de solo, é cuidado solo. Então, aqui está se discutindo uma das questões centrais de produtividade, que é solo. Extensão rural, técnica agrícola, pesquisa, sanidade animal e vegetal. A outra, não basta produzir barato, é preciso saber vender, vender bem. Eu preciso produzir bem e vender bem. Nós precisamos conquistar mercado. Então, ótimas notícias para o agro. A China tinha, sobre a carne brasileira, um anti-dumping. Caiu, não tem mais o anti-dumping. E, se somar todos os frigoríficos, são mais de 80 habilitados. Boi, frango, porco, agora mercado, Filipinas. Nós estamos desburocratizando tudo no MEDIC. Para exportar frango para o Reino Unido, o certificado de origem era papel, 166 reais por guia. Agora é digital. Certificado de origem digital. Não paga mais nada, 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 sai em minutos. O mesmo modelo aplicamos na União Europeia. Mais 27 países. Então, desburocratizar acordos comerciais. Estamos discutindo. Mercosul, União Europeia. Mercosul, EFTA. Entrou a Bolívia no Mercosul. Fizemos acordo com Singapura. Então, acordos comerciais é fundamental. O Brasil é um grande exportador de proteína animal e vegetal. Crédito agrícola foi recorde. Se você somar o plano safra da agricultura com a agricultura familiar, dá 420 bilhões de crédito para o plano safra. Máquinas e equipamentos. Hoje, a agricultura e a indústria são irmãs. Máquinas, equipamentos. Já está no Congresso o projeto de depreciação super acelerada. Renovar o parque industrial brasileiro. Máquinas, tratores, autopeças. Então, você vai ao invés de depreciar em 15 anos, depreciar em 2 anos. Redução do imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Reforma tributária. Quem exporta, acumula crédito. Fica com mico. Com a reforma tributária, não tem mais cumulatividade. Desonera totalmente investimento e totalmente exportação. Então, eu acho que está caminhando bem. Nós precisamos torcer para São Pedro. Porque o agro depende muito do clima. Então, precisa chover na hora certa, parar de chover na hora certa. Mas nós vamos ter uma belíssima safra esse ano.